Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou começar mais uma série de vídeos relacionado a cabelo e dessa vez o tema vai ser queda, tá? Então eu estou com um pouco de queda de cabelo, já tem mais ou menos um ano, algo assim que tá me incomodando bastante e eu tô fazendo assim vários testes, estou testando várias coisas pra poder ver qual pode ser um tipo da queda. Então a receitinha que eu tenho pra trazer pra vocês é com babosa. Eu vou passar pra vocês mais pra frente o vídeo de eu mostrando e aplicando no cabelo, mas agora eu vou dar uma explicadinha pra vocês mais ou menos de como eu fiz. Tá? Então eu usei a babosa. Primeiramente, quem te deve saber se é a babosa? É usada já em máscaras capilares, então tem várias máscaras que contêm a babosa, só que vem escrito no rótulo Alô e Vera. Então muita gente vê o desenho lá, vê que parece que ela é babosa, mas não sabe que é babosa. Então eu resolvi testar a babosa porque a minha mãe, ela já tinha feito a receita e ela percebeu assim uma diferença também na queda de cabelo dela, então eu resolvi testar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal.